Música Clássico e contemporâneo foram alguns dos ritmos apresentados na manhã de hoje pelos alunos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, durante o lançamento dos 10 anos da escola em Joinville. O espetáculo Don Quixote abre o calendário da dança 2010 no dia 15 de março. No dia 15, noite de cerimonial, noite de assinatura do contrato, que vai durar até 2014, acredito que vocês vão ter muitas surpresas ainda, e a gente convidou o diretor do Bolshoi, que provavelmente na primeira vez confirmou que virá a Brasília, então vai ter uma cerimônia de assinatura de contrato para mais quatro anos. Após isso, nós vamos ter um espetáculo de Don Quixote com sonistas russos. Também lançado hoje, o calendário da dança pretende estimular a dança na cidade o ano todo, e fazer com que Joinville se torne realmente a cidade da dança. A programação segue até novembro e inclui eventos que já existem na cidade, como o Dança Joinville, o Festival de Dança Sacra e a amostra do Cantando e Dançando na escola. E temos um calendário, que ainda não é definitivo, ainda vai ter muita coisa a ser agregada a esse calendário, mas pelo menos aqui a gente colocou no papel alguns eventos que já são permanentes. Um deles é um projeto, é um programa com apoio do Bolshoi, da Fundação Cultural e do Instituto, que é o Dança Joinville, e todo mês nessa sala, os grupos locais vão se apresentar, vão estar trocando, vão estar mostrando, trocando experiência, para que a cidade dance. Música Música